da TV Meio na Europa. Ela está no velho continente em Viena, na Áustria, contemplando o Danúbio azul na primavera. Socorro, Sampaio, um luxo. Boa tarde. Danúbio que não já está mais tão azul, não está nada azul. Fica aqui menos de 200 metros daqui. Amadeu, olá. Boa tarde, Brasil. Contemplando o Danúbio que já foi azul. Já foi. Ô, Socorro, Sampaio, vamos começar aí com a notícia ruim, né? As imagens, segundo a Socorro, Sampaio, são impressionantes do terremoto que tivemos em Taiwan. Olha aí, ó. Imagens assustadoras. Maior terremoto dos últimos 25 anos em Taiwan deixa mortos e 800 feridos. Mais de 100 pessoas estão desaparecidas. Vamos lá, Socorro. É, Amadeu, esse terremoto que atingiu hoje a ilha de Taiwan teve magnitude acima de 7, ou seja, é considerado um terremoto muito forte. E a gente vai ver as imagens aí que realmente são impressionantes. A gente vê a terra tremendo, a gente vê imóveis, imóveis, prédios desabando, prédios inclinados, como é o caso desse aí, e a surpresa, janelas de vidro intactas. A gente tem imagens aí de um homem, uma piscina. Ele tenta sair da piscina, mas parece que a piscina tem ondas. Olha que impressionante isso aí. Tem também uma apresentadora de TV, Amadeu. A gente já pensou no meio do programa, a surpresa lá dela, tudo começou a tremer. Mas olha, se isso tivesse acontecido, esse terremoto, num lugar, em um país menos preparado, o número de mortos, sem dúvida, que seria muito maior. Bom, oficialmente, isso são informações do Corpo de Bombeiros de Taiwan. O número de mortos está em nove. São nove mortos. E começou também, o Corpo de Bombeiros começou a divulgar mais informações sobre essas mortes. Um homem seria, um homem era motorista de um caminhão, que foi atingido pelo deslizamento de terra. E três pessoas que estão fazendo trilha. É uma região muito popular para quem gosta desses esportes de natureza. Fica ali numa região bonita, no Pacífico. No leste de Taiwan. Então, essas três pessoas também foram atingidas por um deslizamento de terra nessa região, Amadeu. Além disso, há quase mil pessoas feridas e ainda por volta de 130 pessoas presas em túneis e em minas que desabaram. A informação do governo de Taiwan é que dessas 130, cerca de 130 pessoas que estão presas, há 50 que eles consideram desaparecidas, porque eram trabalhadores de um hotel que estavam indo para o trabalho. Esse terremoto aconteceu às oito da manhã, horário de Taiwan, ainda à noite de ontem no Brasil. E essas 50 pessoas estavam indo para o trabalho, estavam indo em mini ônibus do hotel, que servem para transportar esses funcionários. Além disso, há 80 pessoas presas em minas. E o corpo de bombeiros informou que já resgatou 77, que também estavam presas em diferentes túneis. E duas pessoas resgatadas eram alemãs. Eu já falei, a intensidade foi de 7, acima de 7, dependendo do órgão que mediu. Para os americanos foi 7,2. Para Taiwan foi 7,4. Mas foi um terremoto bem forte, Amadeu. E aconteceram dezenas de tremores secundários após esse primeiro terremoto. A área mais atingida é a província, é a região de Rualien, que fica a cerca de 25 quilômetros do epicentro do tremor. Tremor foi sentido na capital Taipé, que fica cerca de 150 quilômetros da região mais atingida. Agora, o governo já alerta a população que novos tremores podem acontecer nos próximos quatro dias. E o que a gente viu aí, Amadeu, é as leis rígidas para construção de edifícios em Taiwan realmente funcionam. Tem nove mortos, claro, a gente lamenta. Mas, como eu já falei, se fosse em outro país menos preparado, o caso da Turquia, que a gente viu aquele terrível terremoto no começo do ano passado. Além de ter uma lei bem rígida em Taiwan para construção de edifícios, há também uma forte preparação para a população, que passa por constantes treinos para saber o que fazer em situações como a de hoje. Amadeu. Existe a lei e a lei é respeitada e é fiscalizada, o que é fundamental. Socorro, vamos agora para a questão de Israel. Mais um problema aí para o governo do Netanyahu. Mais protestos, né, Amadeu? O protesto de hoje foi no parlamento de Israel, que fica em Jerusalém. Os deputados estavam reunidos hoje cedo, estavam votando aí várias leis. Quando familiares, a gente vê as imagens, não sei se a gente tem o áudio, eles gritam, são familiares de reféns. Ainda são 130 reféns nas mãos dos terroristas do Hamas desde o 7 de outubro. Eles culpam, eles dizem que o governo abandonou os reféns, eles entraram aí, eles jogaram tinta amarela nos vidros, nas paredes, no chão, no teto. Eles estão revoltados com essa falta de ação do governo para libertar os reféns. Ontem foi a quarta noite consecutiva de protestos contra o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Os familiares chamam o primeiro-ministro de traidor, dizem que ele é um obstáculo para chegar a um acordo, para a libertação dos reféns. Culpam o primeiro-ministro pelo 7 de outubro, diz que faltou segurança. Dizem que ele usa a guerra para se manter no poder, por isso pedem a renúncia do primeiro-ministro e querem eleições urgente. Esse protesto que a gente vê aí, a base desse protesto é em frente ao parlamento de Israel, em Jerusalém. A gente tem imagens aí de várias tendas, tem muita gente acampada, são mais de 100 tendas, isso já desde o sábado. E além desse protesto de ontem, que eles se concentram em frente ao parlamento, uma parte, cerca de 3 mil pessoas, resolveu ir para a casa do primeiro-ministro e tentaram romper a barreira de proteção, a barreira policial que tem. Tentaram, não conseguiram, houve muito tumulto com a polícia, mas esse é o clima em Israel. Inclusive, a gente tem aí um rápido depoimento de 3 pessoas que participam dos protestos. Não queremos vingança, não queremos matar palestinos por nada, não queremos fome em Gaza, queremos um cessafogo que traga os reféns e queremos o reestabelecimento do Estado de Israel. Queremos trazer os reféns de volta para casa e o governo não faz o suficiente. É por isso que estamos aqui protestando, para substituir esse governo fracassado, que não faz o suficiente pelos cidadãos, só faz em benefício próprio, só faz para o seu próprio bolso e não olha para o nosso futuro. A questão mais urgente são os reféns, como a Nama, minha sobrinha. Não nos importamos com mais nada, todo o resto pode esperar. O importante agora é um acordo. Amadeu e a população não está nada contente, porque o parlamento está entrando em recesso hoje, recesso de seis semanas em plena guerra. Amadeu. Parece com um país aqui nos trópicos. Professor Vila, esse caldo aí pode engrossar? E, assim, qual é a chance disso sensibilizar o primeiro-ministro? Sensibilizar o Netanyahu dificilmente. Mas o que está ocorrendo, como nós até comentamos ontem, é que ele está usando a guerra para permanecer no governo o maior tempo possível, porque ele sabe que, caso ocorra eleições, ele perde a maioria. Isso todo mundo em Israel sabe que vai ocorrer. E, perdendo a maioria, vai ser composto um outro gabinete. É uma república parlamentarista, presidente eleito indiretamente pelo parlamento, e o governo é o partido, a coligação que tem o maior número de parlamentares. Lá são 120 no total do parlamento. Então, ele sabe muito bem que perderá o governo, perderá as eleições, e ele vai ter de responder na justiça pelos crimes de corrupção, que antes ele já disse do 7 de outubro, das pressões que ele fez violando a Constituição contra a Suprema Corte, e a questão do 7 de outubro, que ele não teria agido com os serviços de inteligência de Israel para proteger o Estado de Israel. Na maior tragédia, o dia mais trágico da história de Israel foi o 7 de outubro do ano passado, e o andamento da guerra propriamente dita, há uma série de ações, como agora, que ele desenvolveu tanto na faixa de Gaza como em Damasco, na Síria, e que são muito, extremamente questionáveis. Em suma, ele está prolongando quanto mais possível a guerra e a tragédia humanitária, pensando em si, porque ele sabe que na hora que a situação se acalmar, ou através de um cessar-fugo, o que é mais provável, ele deve caminhar para ter de responder, na justiça, pelos crimes que cometeu. Ô, Guga, e a pressão que é externa, mas agora de dentro para... É interna também, né? Tem que ter essa pressão, né? Tem pesquisa que mostra que 80%, 70%, até 90% dos israelenses são contrários agora à permanência dele como primeiro-ministro. Ele vai cair, ele só permanece porque tem a guerra. Inclusive, ele usou a guerra esses dias para justificar não convocar a nova eleição. Ele falou que convocar uma nova eleição só interessa ao Hamas. Então, é óbvio que ele está usando isso para permanecer no poder. Quem pode fazer pressão também, obviamente, são os países aliados de Israel, principalmente os Estados Unidos, que têm tentado timidamente constranger Benjamin Netanyahu a cessar o fogo e a diminuir a intensidade dessa guerra. Mas a gente sabe que os americanos faturam alto vendendo armas para Israel. Eles fazem uma espécie de jogo duplo. A gente sabe que eles também têm um interesse econômico nessa guerra. Inclusive, agora, neste momento, o Joe Biden está se articulando lá dentro do Congresso americano para ir contra a limitação de venda de armas dos Estados Unidos para Israel. Ele quer agora vender caça F-15 para Israel. Quer, se possível, vender até 50 caças ao custo de 18 milhões de dólares cada um deles. Então, business também, o dinheiro também fala. É, rapidamente, aqui, a Aria Pauliana, chance do... Porque, assim, o esteio do Netanyahu é o Biden, são os americanos. Chance de essa ligação ser rompida? Não, não. Inclusive, se o presidente fosse Donald Trump... Seria maior ainda. Seria maior ainda. Ele teria o apoio de qualquer maneira. Lá, republicanos e democratas, eles têm a causa de Israel como sua. E a Pauliana? Não, tanto é que ontem, no posicionamento da Casa Branca, ao falar sobre aquele ataque ao grupo humanitário, o que os Estados Unidos fez? Não, vamos esperar as investigações para a gente saber mesmo se, de fato, foi Israel. Então, é sempre essa passada de pano, porque, como o Guga disse, tem o interesse comercial aí por trás. Agora, vamos... O Ari vai... O Ari estava dizendo aqui nos bastidores, acho que ele vai revelar o político polígamo. O local... O local. Ou senegalês.